Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer mais um jogo novo de Velho Oeste É isso aí mano, a galera tá louca aí no Velho Oeste e que bom, porque faltam jogos de Velho Oeste Já falei isso aqui várias vezes aqui no canal e a gente tá tendo mais um e dessa vez é um jogo bem diferente Porque é um survival de Velho Oeste, survival estilo que? Estilo Ark, estilo aqueles jogos que você tem que coletar recursos Construir coisa e tal pra sobreviver ali no Velho Oeste, muito legal a ideia Geralmente os jogos que a gente tem são jogos de ação né, de Velho Oeste que você atira e tal, que é legal né, não é ruim não Mas a gente nunca teve um jogo assim de sobrevivência, óbvio que provavelmente você vai ter tiro também, essas coisas Porque a Velho Oeste tem que ter essa parte, mas esse fato de você ter que construir ali o seu rancho Recrutar as pessoas, aí vai ter uma historinha ali e tal, tem que desvendar um mistério E você vai ter que ir controlando todas essas facetas aí do mundo do Velho Oeste Que não é só tiro e andar de cavalo né, tem várias outras coisas aí que compõem esse universo Então muito legal, o nome do jogo é Wild West Dynasty né, aí já tá no nome aí, Dinastia do Oeste Selvagem Então parece ser bem legal, os gráficos estão bem bonitos né, assim ó, os personagens eu achei meio né, mais ou menos Mas os cenários estão incrivelmente lindos aí, estão muito bem feitos, vocês podem ver pelas imagens aí que vocês estão vendo E é isso que ele promete, ele promete ser um survival aí, um jogo de sobrevivência de Velho Oeste E ele tá já pra lançar aí o Early Access, aquele lá que você pode jogar antes do jogo tá pronto né, pra galera ir dando dica pros desenvolvedores Geralmente jogo survival a maioria é nesse estilo assim né, sai no Early Access E você já pode aí botar lá na sua wishlist da Steam aí, que o Early Access dele aí sai dia 16 de fevereiro de 2023 Então não perde tempo, já vai lá, bota ele na sua listinha da Steam, ali na GOG e tal, né, em outras plataformas Pra você poder testar essa maravilha aí, quer dizer, espero que seja uma maravilha né, a gente não sabe Mas tá bem bonito e é uma ideia bem legal aí e diferente de um jogo de Velho Oeste né Mas então é isso aí, deixa nos comentários agora o que você achou, se tá empolgado ou não, se gostou, não gostou E se também você tem outras informações aqui sobre esse jogo E também não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...